E aí pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem? Aqui é o Marlon do canal XGamer trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, hoje nós vamos falar sobre a tecnologia do Red Dead Redemption 2 e como que vão estar os gráficos aí da Rockstar Games pra esse próximo game deles. Pois é, a gente vai dar uma olhada aí em como tá possivelmente os gráficos segundo algumas coisas que foram vazadas, que descobriram aí na verdade sobre o Red Dead Redemption 2 na parte gráfica. Sejam até ligados, quem faz parte dos moleques já deixa um like aqui embaixo ou também deixa a sua reação se você tá assistindo pelo Facebook. E agora sim, vamos lá pro vídeo. Pois é galera, descobriram o currículum de um cara aí que trabalhou na verdade na Rockstar lá no LinkedIn. LinkedIn, pra quem não sabe, é um site que é uma espécie de rede social pra business. E esse cara é um artista técnico. Pelo menos naquela época que ele trabalhou na Rockstar até 2016, ele era um artista técnico. Hoje ele é um artista sênior técnico em outra empresa. E eu encontrei esse cara graças ao GTA Fóruns e lá diz que ele é especializado em uma técnica de criação ali de mapas de cenários chamada fotogrametria. Pra você que não sabe, a fotogrametria é um processo de criação de objetos virtuais usando várias fotos do objeto no mundo real. A fotogrametria é mais usada pra objetos que a criação com software de modelagem 3D seria muito demorado ou muito difícil. Já que a fotogrametria produz geometria e texturas de altíssima qualidade. O único problema dessa técnica é que ela faz as texturas com detalhes de iluminação que acabam saindo junto na hora de fazer o processo das imagens. Afinal de contas não dá pra tirar as fotos no escuro, o que precisa ser removido ou retocado depois. A fotogrametria é mais usada pra tirar as fotos no escuro, mas não dá pra tirar as fotos no escuro, mas não dá pra tirar as fotos no escuro, mas não dá pra tirar as fotos no escuro. Então, resumindo aqui pra vocês, essa técnica cria imagens e texturas inacreditavelmente realistas. Essa técnica revolucionária tá sendo usada pela primeira vez pela Rockstar Games em um jogo, que vai ser no Red Dead Redemption 2. Então, se você já achava os gráficos do GTA V lá na época do Playstation 4 e Xbox One, e depois quando você ia pra PC que tava ainda melhor, se você já achava aquilo incrível, só espere por Red Dead Redemption 2, porque os gráficos tão ainda melhores. Sério, pelo que estão dizendo aqui e pelas imagens que vocês estão vendo ao longo do vídeo, realmente essa técnica faz gráficos impressionantes. Um exemplo aí de jogo que usou a fotogrametria pra vocês terem uma noção aí de como que é o gráfico, foi o Star Wars Battlefront, e que foi publicado pela EA. Então, confere aí algumas cenas incríveis de como é o cenário do novo Star Wars feito pela EA, pra você já ter uma ideia, uma espécie de projeção de como é que estão os gráficos no Red Dead Redemption 2 com essa técnica incrível nova, que é a fotogrametria. E a fotogrametria é a fotogrametria. E a fotogrametria é a fotogrametria. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse outro vídeo aí do Unity também mostra um pouco mais dessa tecnologia, então roda aí pra vocês também conferirem como fica os gráficos usando a técnica de fotogrametria, dessa vez criado dentro do motor gráfico ou engine do Unity. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri